O peixinho peixoto Peixinho peixoto Peixinho peixoto Vamos entrar? Oi? Lembra da Pandora? Adivinha o que eu descobri? Que a Pandora tem um irmão que é igualzinho a ela Sério? Esse irmão da Pandora, ele é de uma amiga minha lá da escola Ah! E nem gozinha a Pandora Ai meu Deus! Mas a minha amiga quer doar esse cachorro pra alguém Sério? Então fala pra ela desse cachorro pra mim, você fala pra ela Legal, então vamos dela vir na sua casa, tá? Mãe! 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 Oi filha Como é que é? Você está com essa cachorra aí? Mas ela não tinha morrido? Hã? O que você está fazendo com essa cachorra? Mãe! Eu vou ficar com esse cachorro aqui E o nome dele é Pandoro Eu... A Pandora já morreu com um acidente Eu não quero que ele fique sem ninguém Porque minha amiga me disse Que a amiga dela estava doando Esse cachorrinho Porque ela ia viajar para uma outra cidade Então Ela resolveu doar para mim Entendeu? A Pandora já morreu Ele é o irmão da Pandora Eu não quero que ele suma Eu não quero que ele morra Não quero que eu não tenha sumado Mas eu já falei para você que cachorro Ele faz cocô, faz xixi Você não quer limpar Eu vou dar um jeito nesse cachorro Já já, vai ser agora Não mãe, volta aqui Parou de graça, dá ele agora Não vou dar nada, tchau Não mãe, volta aqui Mãe, volta aqui Mãe Você vai dar comidinha para ele? Filha Tem surpresa para você Que palhaça dessa? Ele está dormindo Cadê o Pandora? Não, quietinho Eu doei ele Precisei doar Mãe Por que você fez isso? Você não tinha esse direito Que palhaça dessa que você amou Comprar dois cachorros Esse daqui só fica tremendo o negócio Esse daqui só fica dormindo Para quem você doou o Pandoro? Não tenho satisfação a lidar Entendeu? Agora esses aí que são seus cachorros Tá bom? Eu tenho certeza que se eu falar para você Para quem eu doei Aí você vai querer ir lá atrás E saber quem é a pessoa Você não tinha esse direito O Pandoro Era irmão da Pandora E exatamente minha amiga Me falou Que a amiga dela Estava doando um cachorro Porque ela ia viajar Você não limpa nada O cachorro precisa ser cuidado E você não cuida Você não limpa o xixi Você não limpa o cocô Eu tive que doar Agora você tem esses dois aí Um está dormindo E outro acordado Você não vai criar direito Almoço Eu juro que eu vou cuidar direito Vou dar água Quando eu for para a escola Você pode ficar direito Não, quietinho Eu doei ele E fala Para que você doou o Pandoro? Agora Não vou falar Vou deixar esse aqui No criado mudo E vou deixar esse aqui Na conda Esses aqui agora São o seu cachorro Mãe Tchau Me fala, mãe Me fala Não, ei Não vai embora Me dando costas Me fala para quem você me deu Nem pensa Me fala Para quem você doou o cachorro Ei Nossa, eu não acredito Eu não acredito Que minha mãe fez isso Tô com muita voz Minha mãe é ridícula Minha mãe é ridícula Ela não é ridícula? E você? Só fica com essa cabeça assim Fala Não, não Quisca não Ou a Thalisa fica dormindo Aquele dorminho louco Nossa Olga O que que aconteceu? Você me ligou desesperada Finalmente você chegou A minha mãe Você não vai gritar o que ela fez Ontem você me deu o Pandoro Não foi? Dá nem gosto de falar A minha mãe quando eu tava dormindo Ela doou meu cachorro Para alguma pessoa Para uma pessoa? É Não sei quem ela Não quis me falar Agora eu não sei o que fazer Não sei o que pensar Não sei para quem Minha mãe doou o Pandoro Olha Não tem ninguém Que possa te ajudar nisso? Quem vai me ajudar? Olga O que foi? Você tinha ligado no telefone Toda desesperada Minha mãe Minha própria mãe Você não imagina o que ela fez O que que foi? O que que foi que ela fez? Ela deu o meu cachorro Para uma outra pessoa Ela deu o Pandoro Aquele cachorrinho? Aquele cachorrinho que você ganhou ontem? Mas para quem? É aí que tá Ela não quer falar para mim Você pode fazer uma investigação por favor? Ah não Olga Eu não posso investigar sua mãe Se eu investigar sua mãe Sua mãe vai ficar com raio de mim E a gente não vai poder mais brincar junto Tá bom Luiz Então me fala o que que eu faço O que que eu faço? Ah Eu tive uma ideia A sua mãe deixou você mexer no celular? Então Nisso Você pode Você pode entrar no WhatsApp Aperta lá pesquisar Aí você pesquisa Cachorrinho Ou cachorro Ou cão Aí vai aparecer lá Todas as conversas que ela usou O cachorrinho Aí você descobre porque ela doou Oi Luiz Muito obrigado Por isso que eu gosto de você Tchau Você tem ótimas ideias Não 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 Nossa Ela já apagou o bolo? Eu consegui Eu consegui Eu consegui Consegui o que? Eu descobri para que minha mãe doou o Pandoro Foi para o meu primo Lá de Santa Cruz Pororoca Santa Cruz Pororoca Pororoca Não é pororoca É da pororoca Pororoca Caramba meu Fica muito longe daqui Tá longe 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 Mas longe quanto? 53 quilômetros É uma ilha Peraí Peraí Essa ilha aí Não é na onde que mora o ratão? Que roubou o barco Do pai da Olga? Ai gente Eu tenho muito medo de ladrão Quem é esse ratão Que roubou o barco Do pai da Olga? Ah Isso é uma longa história Mas o que eu vi na internet É que a passagem Dessa cidade É 24 reais E agora Será que vocês podiam Me emprestar um pouco De dinheiro Do cofrinho Para mim Gostar no cachorrinho Porque eu já perdi a Pandora E se eu perder o Pandoro Não vai ter mais Nenhuma cachorra Que eu vou gostar Porque Eu adorei as duas E se a Pandora Tivesse aqui Ia ser um amor de vida Ah Olga Olga De novo esse papo Dinheiro do cofrinho É para a Asa Delta Não para Problemas da sua família E problema seu Isso aí Você tem que resolver Com o seu dinheiro Dinheiro do cofrinho É para a Asa Delta E se você ficar pegando Toda vez O dinheiro da turma Para problemas seus Da sua família E daí A gente não vai conseguir Né? A gente não vai conseguir Andar de Asa Delta Né? Ah Olga Eu concordo com o Nelsinho Ah calma a boca Que você jogonava Aqui na turma Você não sabe de nada Desculpa falar Mas Olga Eu estou mó tempão De cotas de cotas Na turma E uma coisa Né? Que eu queria falar assim Hum Escute aí O que você quer Ó A gente deve guardar O dinheiro no cofrinho Como sempre está Para a gente andar De Asa Delta Se eu quiser Eu tiro todo aquele dinheiro E então Calma A gente só está tendo Uma conversa Só isso Vamos aplaudir Para os bons amigos Aliás Ex-amigos Né? Porque Isso nem é amigo Né? Eu ajudo tanto vocês Nossa Muito amigo Ó gente Tem amigo aqui Para conhecer Se quiser pode vir Olga Volta aqui meu Volta aqui vai Olga Olga Espero Espero que eu só falo Para vocês me darem Um pouco de dinheiro Do cofrinho Vocês nem me dão Meu cachorro está sumido Nenhuma outra cidade Mas Olga Você não vem dizer Que a gente nunca te ajudou Porque da última vez Que o seu cachorrinho morreu Tá? A gente ajudou A gente fez o enterro A gente foi na praia A gente correu Por tudo Pelo seu cachorrinho Para tentar Ele fazer vida E uma coisa Você também foi ingrata Porque você Acusou O Nelcinho De ter matado Seu cachorro Entendeu? Tá Mas eu vou achar um novo Poxa Minha mãe Doou para uma outra cidade Eu quero ir atrás dele Mas Olga Ó Espera Sabe o que eu vou fazer Com você? Puxar seu braço E falar que você tem que Para ser ingrata Porque você não é minha mãe Olga Volta aqui Você está sendo uma pessoa Chata Mimada É sério Volta aqui Vamos conversar Com uma pessoa civilizada Poxa Ah, então tá bom Tchau 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 Tchau